Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem colocar o link do WhatsApp no seu Instagram. Essa é uma dica muito rápida e simples, então acompanha para entender. Primeiro clique em editar perfil, depois você vai aqui no link website, o meu está com o link do blog, porém eu vou alterar aqui para mostrar para vocês. Se tiver algum link você apaga, vou apagar tudo e fazer novamente para vocês verem exatamente como deve ficar o link para o seu WhatsApp. Então você deve digitar aqui, https, barra, barra, w, a, ponto, m, e, barra. Essa é a base do endereço para o seu link do WhatsApp. Depois disso aqui você deve colocar o código do país, no nosso caso do Brasil é 55. Agora você vai colocar o código do seu estado. Se você, por exemplo, for do estado de São Paulo, você vai colocar o código 11. E depois disso aqui vai vir o seu número. E vou colocar um número fictício aqui que provavelmente não deva existir somente para teste. Então vou pôr aqui 9000000000. Então está feito o meu link, eu vou mandar salvar. E ele está salvo. Ele vai aparecer aqui e quando alguém clicar nesse link, ele já vai abrir meu WhatsApp diretamente na caixa de diálogo para conversar com esse número. Provavelmente não vai funcionar com esse número porque ele não existe. Então ele vai dar mensagem que não existe. Ele vai mostrar assim, ó, conversar com, enviar mensagem. Como eu disse, ele me mostrou a mensagem que o número não existe. Eu alterei o número para o meu número real para vocês verem como funciona quando clica no link. Ele vai abrir para as pessoas dessa forma, já para conversar diretamente com você. Então é isso galera, espero que tenham gostado da dica. Se gostaram, não esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma outra dica. Ah, me segue no Instagram também, diegodemelo.me Eu publico muita foto de paisagem e natureza que eu curto bastante. E obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus